A maioria dos problemas vocais pode ser evitada com uma escovação eficiente e o uso correto do fio dental. É importante que a escovação seja realizada em um local bem iluminado e em frente ao espelho, sempre usando pouco creme dental. Faça movimentos circulares sem aplicar força excessiva em grupos de dois em dois dentes, lembrando de escovar todas as faces dos dentes. A escova de dente ideal deve ter as seguintes características. Pontas arredondadas para não ferir a gengiva, as cerdas devem ser macias e a cabeça pequena para que alcance até os últimos dentes. Após o uso, lave sempre sua escova com água corrente e guarde em local arejado, protegido e separado das outras escovas. Troque sua escova, em média, a cada três meses ou após adquirir alguma infecção. Procure escovar os dentes sempre após as refeições. A higiene bucal antes de dormir é considerada a mais importante. Isso porque, durante a noite, o fluxo de salivação é menor. Não devemos esquecer da higiene da língua, que pode ser feita com raspadores de língua encontrados facilmente nas farmácias ou usando a própria escova dental. Ao seguir essas dicas, vocês irão reduzir as chances do aparecimento de infecções na boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.